Hoje pode com Carole Crema Esse ano eu vou buzinar na cabeça de vocês e vou fazer todo mundo gostar de frutas cristalizadas e uva passa, gente, que eu adoro. E eu acho que agora, no fim do ano, tem tudo a ver. É muito bom. Vou ensinar um bolo de Natal. E vamos combinar o seguinte, se você não quiser usar as frutas cristalizadas, você pode mudar por uva passa, por ameixa, por damasco, figo seco, tá bom? Combinado? Assim ninguém vai sofrer muito, mas eu gostaria que vocês dessem uma oportunidade para essas mal entendidas frutas cristalizadas. A gente vai fazer o seguinte, vai pegar 150 gramas de manteiga, uma xícara de açúcar, uma caixinha de 200 gramas de creme de leite, quatro ovos, duas xícaras de farinha de trigo, duas colheres de sopa de fermento em pó, é bastante mesmo porque é uma massa bem pesadona, uma pitada de sal e uma xícara de frutas cristalizadas que foi deixada de molho no rum ou no licor de laranja, em alguma bebidinha por pelo menos umas duas, três horinhas, tá? É importante para dar um realce de sabor. Além disso, as raspas de uma laranja. Então como é que a gente vai fazer esse bolo? Na batedeira vai bater super bem a manteiga com o açúcar até ficar fofo. Acrescenta o creme de leite, bate mais um pouco e depois vai juntar os ovos um a um. Desliga a batedeira e na mão vai juntar a farinha peneirada, o fermento e a pitadinha de sal e no final vai acrescentar essas frutas cristalizadas. Leva para assar num forno pré-aquecido a 180 graus, vai dar uma assadeira retangular daquelas que a gente tem em casa. Leva para assar 40, 50 minutos, é um bolo bem pesado, então não faça em forma muito alta, faça numa forma mais baixinha. Deixa assando, quando tiver douradinho, firme e super cheiroso, tira do forno. Se você quiser, faz um glacezinho de açúcar de confeiteiro com um pouquinho de suco de limão, cobre e é delícia. Muito gostoso e tem a cara do Natal. E você também pode mandar as suas dúvidas, perguntas ou pedir receitas pelo e-mail. Hoje pode arroba bandnewsfm.com.br E nas redes sociais, arroba carolecrema. Participe! Participe!